O mercado piauiense cada vez mais exige de quem procura um emprego, conhecimento de uma língua estrangeira. De acordo com este diretor de agência de empregos, o setor que mais demanda fluência em outro idioma é o de turismo, principalmente por causa dos investimentos que estão sendo feitos nesta área. Em Teresina, hoje toda agência de turismo, se eu tiver aqui no meu banco de dados 20 profissionais que falem fluentemente inglês, francês, espanhol, eu posso catalogar aqui diversas agências de turismo e oferecer esses profissionais e há oportunidade para eles. Na área de serviços, atendimento direto ao público, os profissionais também devem estar preparados para clientes de todas as nacionalidades. A educadora física Tanandra Rocha já passou por situações complicadas com seus clientes. Ela sabe a importância do conhecimento em outras línguas. Por mais que as empresas incentivem que existem diversas parcerias de empresas com escolas de idiomas, eu acho que esse interesse tem que partir mesmo da própria pessoa, tem que partir dela essa vontade de estar se informando, de estar conhecendo uma cultura diferente. Mas não são apenas os brasileiros que precisam ter este cuidado. O americano Justin Lee está passando pelo processo de aprendizagem do português para poder dar aulas no Piauí. O assunto do meu coração é sociologia e é uma esperança que eu tenho para dar aula em sociologia no futuro. Se eu não posso falar português direito, eu não vou conseguir dar aula em português de sociologia. E muitas outras oportunidades é muito importante. De acordo com a diretora pedagógica desta escola de idiomas, os piauienses já têm procurado muito os cursos de línguas para se aperfeiçoar profissional e pessoalmente. Temos jovens aqui que fazem três idiomas ao mesmo tempo. Nós temos gente fazendo inglês, francês e alemão. Às vezes fazem medicina, querem fazer um curso na França ou na Alemanha. Ou então advogados, uma quantidade de gente que faz direito, que estuda italiano, que estuda francês. Eles estão investindo no futuro deles. Então, vêm com prazer e à medida que vão conhecendo o idioma, sentem necessidade e vontade de estudar um segundo e um terceiro e assim por diante. Tchau, tchau.